E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar um vídeo porque eu estava a fim de gravar um vídeo aleatório. Mas, enfim, não é aleatório porque vocês pediram. Uma vez eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não me segue, é arroba kawanyetrupeu. Então, eu deixei uma caixinha lá no Instagram perguntando o que vocês queriam assistir, ideias de vídeo, etc. E vocês deram essa ideia, então eu vim trazer aqui pra vocês. Eu espero que gostem. Eu sei que vocês gostam muito de vídeos de rotina, de vídeos de estudos. Mas, eu confesso que eu não estou conseguindo gravar esses vídeos no momento. Mas, vai ter mais vídeos sobre isso, tá, gente? Eu estou me esforçando, mas ainda não consegui. Tipo, eu estava fazendo péssimos vídeos, sabe? E eu estou com muita celeste de gravar pro YouTube. Então, eu decidi gravar hoje e mostrar algumas coisinhas minhas pra vocês. Porque, às vezes, a gente nem se conhece direito e, né? Eu gosto de se conhecer, às vezes. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos de skincare, meus produtos de pele, o que que eu uso. Por isso, eu estou totalmente sem maquiagem aqui. Eu só estou com protetor solar. E lip balm, eu estou sem nada. E se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like aqui já. Já não esquece pra deixar o like. Que eu trago um vídeo de outros produtos. Pode ser produtos de cabelo, de perfumes, de cremes, de cor. Produtos de corpo. Vamos começar. Eu ganhei muitos produtinhos de Natal. Da minha madrinha, das minhas tias. Eu ganhei alguns produtinhos. Então, tem alguns aqui que eu ainda não usei. Tem uns que eu já usei, mas ainda usei pouco. Mas, eu vou já contando a minha experiência pra vocês. E eu vou mostrar nesse vídeo alguns produtos eu utilizando. Então, primeiro eu vou mostrar todos pra vocês. Contar o que eu acho. Contar se eu gosto, se eu amo, se eu odeio. Se eu não experimentei ainda. E depois, continuo assistindo. Que vai ter uma parte meio vlog, assim. Tipo, mostrando a skincare, sabe? Eu vou fazer com vocês. Uma rotininha, assim. Eu não uso todo dia todos os produtos. Porque é muito produto, gente. E isso acaba com a pele também. Usar produto demais. Eu tento intercalar alguns produtos. Eu vou falando pra vocês como eu utilizo. Eu não tenho bem uma rotina fixa, sabe? Eu tento me esforçar pra todo dia limpar minha pele. Passar um sabonete, hidratar. Mas, eu esqueço também, assim, com vocês. A minha única regra na vida é... Não vou dormir de maquiagem. Eu não durmo de maquiagem. Só se for, assim, um caso muito extremo de cansaço. Que eu não consegui tirar maquiagem. Mas, eu não durmo de maquiagem. Já aconteceu de eu estar podre de cansada, assim. Querendo dormir. Mas, eu tirei a maquiagem, tá? Cara, durmo sem maquiagem. Porque dá muita espinha dormir de maquiagem. Faz muito mal pra pele. A minha pele já não é muito perfeita, assim. Tipo, eu sei. Muita gente vai dizer. Nossa, não. A sua pele é boa, não sei o que. Sim, a minha pele é boa. Não tem problemas com a minha pele. Já tive, assim, mais espinhas do que eu tenho hoje. Eu tô com 21 anos agora. Eu não tenho tantas espinhas. Mais perto do período menstrual. Que dá bastante aqui. Por isso que eu tento cuidar da minha pele. Pra não ter em excesso. E eu já percebo quando eu como muito doce. Ou quando eu passo muita maquiagem. Dá espinha na pele. Então, vamos começar. Com os produtinhos de limpar a pele. Que é que eu uso de sabonete, né gente? Eu tava utilizando esse. Que eu acho que eu já mostrei em alguns vlogs aqui pra vocês. Que é o da Johnson. Esse sabonetinho aqui. Hora do sono. Eu uso esse hora do sono. Mas pode ser qualquer outro da Johnson. Eu gosto dos... Eu gosto dos sabonetes da Johnson. Porque eles têm cheirinhos gostosos. Eles são sabonetes neutros. E não ardem o olho. Então, tipo... É muito bom. E eu amo usar isso aqui antes de dormir. Tipo assim... É relaxante. Esse especificamente, tá? Mas os outros são muito bons também. E o shampoo também é muito bom pra limpar. Principalmente a região dos olhos, tá? Porque ele não arde o olho. Ele é neutro. Aquele amarelinho, sabe? Que é o de camomila, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas é um amarelinho. É o melhor. Muitos... Muitos... Talvez, inclusive, mandam eu limpar o olho com aquele shampoo aqui. A região dos cílios. Porque ele é muito bom pra pele e pros olhos, tá? Ele não agride porque ele é feito pra bebês. Então, é uma ótima dica. Se você não quer gastar com sabonete. Porque eu confesso pra vocês. Produtos de pele são muito caros. Eu acho caro, assim. Tipo... Não é a coisa mais baratinha do mundo. E... Geralmente pra comprar... Obrigada. O mercado é muito bom. Muito obrigada. Então, assim. Eu vou mostrar o outro sabonete que eu tenho pra vocês. E... A diferença de preço deles é bem grande. Não. Bem grande não. Mas, assim. Um vale a metade do preço do outro, sabe? Eu acho que um desse da Johnson vocês vão encontrar por uns 13 reais ou menos ainda. Então, vale a pena. E tem aqueles que são refil, sabe? Que não vem o potinho. Que é mais barato aí. Então, se você quer ter o produto. Não quer gastar tanto. Aposta no Johnson, sabe? Que é uma coisa... Uma dica muito boa. O outro produto que eu tô utilizando é esse aqui, ó. O gel de limpeza da Venni. Esse foi o meu dermatologista que indicou uma vez. Faz muito tempo que eu não vou nele. Mas ele me indicou esse. E toda essa linha aqui é muito bom pra quem tem dermatite e qualquer outro problema de espinha na pele. Então, eu gosto muito desse gel de limpeza porque ele tem uma textura diferente. Não é aquele sabonete... Não sei. Não sei explicar. É uma textura boa de gel. Eu gosto desses sabonetes de gel. Eu acho eles muito bons. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Sério, eu amo o cheirinho desse ali. Eu não sei explicar. Me deixa feliz. É um cheiro de... Ai, verão, refrescor. Não tem cheiro de protetor, tá? É um cheiro específico dele. E eu gosto bastante. Esse é pra peles oleosas com imperfeições. Super. É um gel de limpeza da Avene Cleanance Gel. Esse é um pouco mais caro que o Johnson, como eu falei pra vocês. Mas eu sempre compro o kit que vem ele e o protetor. Que acaba saindo muito mais barato. E é o meu preferido. Meu protetor e meu sabonete de rosto preferidos. Como que eu sinto que fica a minha pele quando eu utilizo esse aqui? Por ele ser pra peles oleosas e tal, a minha pele não oleosa, ela é mista. Mas, esse foi o sabonete que melhor se encaixou na minha pele. E eu já testei outros, eu não gostei. Minha pele fica muito cebosa aqui nessa região, sabe? Até porque eu lavo mais essa região. Tipo, eu não fico esfregando tanto em volta. Eu sinto que a minha pele fica bem sequinha. E ela não fica dando sebo depois, sabe? Porque tem sabonete que ele tira toda a camada de oleosidade da pele. Deixa a gente com a pele criando mais sebo depois. Eu gosto de lavar principalmente à noite. De manhã às vezes eu esqueço. Mas quando eu lembro eu lavo. Mas principalmente à noite. Porque eu sinto que à noite a minha pele tá tão suja, tão carregada do dia. Do suor, da maquiagem, da sujeira, da poluição. Então, principalmente à noite eu sinto que... Nossa, minha pele fica muito levinha pra dormir, sabe? Fica sequinha, fica hidratada. Então, essa é a minha experiência com este sabonete pra vocês. Vou falar agora do protetor pra vocês. Que é da mesma linha e que eu gosto de comprar junto. Esse kit, ele custa R$79,90. Geralmente, pode ser R$89,90. Pode variar. Só tomem cuidado que o protetor pode vir com cor. Eu nunca testei com cor. É que eu não gosto de protetor com cor. Eu já usei de outra marca com cor. Mas eu não gostei, não me adaptei. Porque se eu quiser cor, eu passo uma base, entendeu? Eu sei que tem gente que passa maquiagem todo dia. Mas eu não curto passar protetor com cor. Eu prefiro muito mais um protetor sem cor. E esse aqui, ó. É o da Vene, também a mesma marca. Ele é mate. Então, ele não fica aquela sensação de oleosidade. Eu amo produtos que deixam a pele glow. Porém, o protetor tem que ser mate. Eu não gosto daqueles protetores melequentos. Eu gosto de sentir que eu passei. Mas eu não lembro o que eu passei, sabe? Tipo, sabe quando tu passa protetor e o que? É, será que eu passei protetor? Minha pele nem parece que eu passei protetor. Essa é a sensação que eu gosto, sabe? E esse é um dos melhores pra essa sensação. Tem esse. E tem o da Rock. Que eu gosto muito. Mas esse aqui é o que ganhou meu coração. E eu amo essa marca pra esses produtos. Já usei outras coisas dessa marca que eu não curti. Mas eu amei este protetor aqui. Eu gosto de usar o fator 60 ou 70. Porque eu sou bem branca, como vocês podem ver. E esse ano eu descobri que eu ganho sardas quando eu fico no sol sem protetor. Então, eu não quero criar manchas na minha pele. Sardinha é bonitinha, né, gente? Mas com o tempo pode gerar manchas. Então, se você é bem branca, aposta num protetor de rosto fator bem alto. Do 50 pra cima, tá, gente? Agora, se você é mais morena, assim, não precisa proteger tanto. Porque quem é mais morena tem um pouco mais de melanina na pele e tal. Então, dá pra usar um protetor 30 e tal. Na pele, na praia, eu uso o fator 30 da cenoura e bronze. Que pra mim é o melhor protetor que existe no mundo. Mas, enfim. Eu não me queimo tão fácil. Não sou de ficar queimada. Então, eu não tenho problema. Eu só mesmo tenho medo de ter manchas na pele. Vamos para a próxima classe de produtos. A próxima classe continua na classe da limpeza. Porque isso aqui é skincare, né? A maioria é limpeza e hidratação, essas coisas. Mas eu vou mostrar as minhas águas micelares e demaquilantes que eu uso. A minha preferida da vida. Tá acabando. Olha só. Tá no finzinho, gente. Eu vou chorar. Porque eu não encontrei pra vender aqui no Brasil. E eu descobri que a única parecida é a da Garnier. Mas eu já tinha comprado e ganhado outra. Então, eu vou usar essas que eu tenho aqui. Pra depois comprar uma da Garnier. Então, essa daqui é 3 em 1. Micellar Cleaning Museum Water. Da Up & Up. Eu comprei nos Estados Unidos quando eu viajei no ano passado. Então, hum... Tá acabando. Ainda bem que eu comprei. Cara, eu fui muito inteligente. Eu comprei só produtos grandões, sabe? Tipo, esse que tem 400ml. Eu comprei um creme hidratante também de... Sei lá quantos ml. É um potão assim. Tipo, eu comprei tudo grande. Só que, né, gente? Já vai fazer quase 2 anos e tá tudo acabando. E produtos assim tem validade de 2 anos. Então, ele dura certinho. E tem esse restinho aqui que eu... Eu tô usando agora ele só pra região dos olhos. Porque ele é o melhor que tem pra essa região. Não arde, não... Ai, é muito bom. E ele tem tipo um óleozinho que deixa a pele muito hidratada, sabe? Eu sinto sempre isso quando eu uso ele. Então, esse é o meu preferido. Mas tá acabando. Tá acabando. E eu vou ter que aceitar essa triste tragédia. Enfim, vamos pro próximo. Eu fui lá e comprei... Eu não sei quanto custa esse, tá, gente? Eu fui lá e comprei esse aqui. Da Hydra Mais Dermatologia. Que de ceia é totalmente testado. Sem parabéns. Dermatologicamente testado, né? Solução de limpeza facial. Que purifica, reequilibra, demaquila, hidrata e tonifica. Só que assim... Eu não sei se... Eu tava com alguma coisa na pele no primeiro dia que eu usei. Porque ardeu aqui a minha região dos olhos, sabe? Tipo... Eu sou um pouco sensível na pele. Então não é qualquer produto desse de demaquilante que fica bom. E aí eu fui ler e eu vi que ele tem álcool. Só que eu só fui ler depois, né? Porque eu sou uma ameba. Esqueci de ler na hora. E esqueci desse detalhe. Porque eu lembro que a última vez que eu fui comprar, todos os de álcool ardiam minha cara. Só que assim... Depois eu usei. E eu acho que o que tava com problema era o algodãozinho. Porque eu tô usando aquele algodãozinho que é de tricô, sabe? Só que ele... Eu acho que ele tava sujo com algum produto. Alguém sujou ele com um produto que tava com um cheiro diferente. E aí eu acho que foi isso. Porque eu usei outro dia pra testar com muito medo. Eu testei assim... E não deu nada, sabe? Então não sei. Eu vou usar ele. Mas eu quero usar ele mais nessa região e não na região dos olhos. Porque eu sinto que a minha região dos olhos são bem sensíveis. Então eu vou usar só esse aqui na região dos olhos. Mas o cheiro disso aqui... Gente, que cheiro bom. Eu amei o cheiro desse aqui. Tem um cheiro muito gostoso. Deixa a pele muito cheirosa. Tem 20... Foi R$24,50 esse aqui. Eu comprei numa loja de cosméticos. E tem R$150,00 e tem coisa pra caramba. Vai durar muito. Então né, vou usar nessa região. Eu sinto que não agrediu minha pele. Nada do tipo. Não gostei pra região dos olhos, tá? Não indico. Embora ele fale que dá pra usar, mas... Eu ganhei de Natal. Esse aqui da Dermashem. Dermashem Laboratory. Água micelar com vitamina C e íons. Demaculante com ácido hialurônico e oligoelementos. Uso externo. Aqui fala que tem vitamina C e efeito clareador e efeito regenerador. Então é bom pra peles mais velhas e também pra pele... Pra proteger a pele com vitamina C, que é muito bom, gente. Eu amei esse aqui. O cheiro desse aqui não é assim... Gostosinho, digamos assim. Mas é bom. Eu não sei explicar. Tipo, não é ruim, sabe? Tipo, é que esse tem um cheirinho meio de neném, assim... Eu não sei explicar. Esse tem cheirinho de vitamina C, sabe? Tipo, parece que tem um pouquinho de cheiro de laranja, de verão. É gostoso. O cheiro de verão. É isso que me lembra. Quando eu sinto o cheiro disso aqui. E eu adorei. Não ardeu meus olhos. Eu senti que ele é bem leve e que hidrata muito a pele, tá? Tipo, eu senti a minha pele renovada depois que eu usei. Então, esse aqui tá se tornando um queridinho no momento. Ainda não tenho certeza do que posso falar. Porque eu usei pouco. E afinal, ainda é dia... Hoje é dia 31. Estou gravando no... Na veste para o dia do novo. Aí, dessa mesma linha, eu ganhei esse aqui, que é um gel de vitamina C. Ele não é sabonete. Eu achei que era sabonete. Bem, então, só foi passada. Eu vi que não fazia espuma. Não fazia nada. Aí, eu falei... Por que é que eu não li o rótulo? Eu tô com esse problema, gente. Eu não leio as coisas. Eu faço, faço errado, faço cagada. E aí, depois, o que eu vejo? Mas, enfim. Esse aqui também é um gel anti-idade de vitamina C. Eu achei ele muito bom. Eu passei, assim, essa semana agora. E eu já senti diferença na minha pele. Tipo, eu sinto que a pele fica muito hidratada. Sabe aquela sensação de bebezinho na pele? Eu senti isso com esse gel de vitamina. Então, ele é para ser usado assim. Você lava o seu rosto com um sabonete. E depois, passa ele para dormir. E se você passar de manhã, você tem que passar duas camadas de protetor. Então, eu não tô passando durante o dia, porque eu sei que eu sou esquecida. Não vou passar duas camadas de protetor. Tô passando só à noite. Eu sou dessas. Eu sou a esquecida, desligada. Que eu vou ter que tomar muito cuidado com os produtos que eu passo na pele. Outra coisa. Esse aqui eu já tenho há um tempo. Queria mostrar pra vocês. Não sei se dá de enxergar. É da Acneal. Da marca Abelha Rainhas Cosméticos. Brasileiro aqui. E é pra uma loção facial clareadora pra marcas e acne. Isso eu comprei numa época que eu tava cheia de marquinha, de espinha, sabe? Eu tava bem irritada. Mas eu não usei tanto. E é bom. Aqui diz que tratamento profundo pra pele acneica. E é um tratamento a longo prazo. Você é uma pessoa imediatista. Eu sou uma pessoa imediatista. Quem disse que eu usei a longo prazo? Eu queria o resultado de um dia pro outro, né, gente? Mas assim, ajudou um pouco. Não sei se foi isso, porque eu usei vários produtinhos. Eu cuidei bem da minha pele. Mas não vi tanto resultado assim, tá? E eu não gosto do cheiro. Eu acho cheiro muito... Cheiro de creme, sabe? Não gostei. Mas, quando tem umas manchinhas, eu ainda uso em pequenas quantidades. Porque, gente, isso aqui acho que vai durar uma vida. Ele é muito... Ele se espalha, sabe? Então, tipo, ele dura muito pra quantidade da pele. Tipo, pega um pouquinho e espalha e vai virando muito. Então, ele rende. Então, assim, se você tem manchas, quiser testar, não é ruim. Mas também não é milagroso. A gente procura pros produtinhos milagrosos, né? Alguns outros produtos que eu gosto de utilizar na pele, pra espinha também, é esse aqui, que eu comprei fora do Brasil. É um da Up'n'Up. É a mesma marca da Água Micelar, que eu falei pra vocês que eu amei. Ele é um gel de peróxido de... Benzo... Benzoio? Peróxido? Eu não sei do que que é isso, gente. Exatamente. Mas é um acne medication. Ele é pra você passar quando tá espinha. Sabe quando a espinha surge na sua cara? Esse é o produtinho. Aí tem que passar, massagear e dormir com ele. Daí ele seca e desaparece da sua cara. De manhã você lava. E aí, é isso que tem que fazer, entendeu? É... Não achei milagroso, não achei que, tipo, funciona que nem aquele gel secativo, sabe? Que você passa e desaparece e tal. Mas também é um produto de ser utilizado, assim, em um longuinho prazo. Mas eu senti que ele diminui as espinhas. Tipo, a minha espinha teve uma vez que tava bem grande. Ele diminuiu, tirou aquela vermelhidão, sabe? Então ajudou um pouco. Mas é um produto que tem que ser usado com cuidado pra não ir pro sol. Ou, pra não, né? Existem muitos ácidos, assim, que são utilizados. Ácidos, óxidos, utilizados pra espinhas. E tem que tomar muito cuidado quando utilizar, tá? A gente vai sempre passar protetor de lavar o rosto de manhã e quando acordar. Porque geralmente eles são de utilizar à noite. Porque não pode ter contato da pele com o sol, senão ele mancha a pele. Então muito cuidado. Sempre que eu vejo esses produtos de ácido e eles falam pra usar de manhã e à noite, eu nunca uso de manhã. Eu não consigo. Eu tenho muito medo de manchar a minha pele. Então eu sempre uso à noite. A não ser que o médico fale assim pra mim, ó. Não, pode usar. Tenho certeza que não vai manchar a minha pele. E se manchar a minha pele, eu ainda vou tacar na boca nele. Agora eu tenho algumas máscaras aqui que eu gosto. E uma que é nova que eu ainda não usei. Então eu tenho a primeira, que é essa aqui. Ela é da Avon, a Clean Skin Limpeza. É uma máscara removedor de cravos. Gente, ela não funciona muito bem. É só divertido de puxar da cara, entendeu? Ela é branca. Aí ela vira uma camada grossa, sabe? E aí tu puxa. Essa é a única graça do produto, que ele não tira de fato os cravos. Eu tô sendo sincera pra vocês que eu acho divertido. Eu tenho outro que eu não peguei aqui. Depois eu mostro pra vocês na hora que eu vou fazer a skincare. Que é um da... Eu não lembro a marca. É um que é rosinha, tem uma menininha na frente. É um adesivo que bota aqui e puxa. Aquele, ele não é também de tirar perfeito, mas eu sinto que ele sai um pouco, sabe? Os cravos grandes, eu sinto que sai. Então, né? Eu gosto daquele. Eu sempre digo, é 20 reais, vem 2, vem 3. Mas eu compro, eu gosto daquele negócio. Outra máscara é essa aqui da Avon Care. Pepino refrescante. É uma máscara de limpeza, assim. E eu gosto porque ela tem uma sensação de refrescância. É tão boa, eu gosto muito dessa sensação. Ela é transparente, assim, meio esverdeadinha. E... Ai, gente, eu sinto que a minha pele fica renovada. Fica hidratada, assim, sabe? Não sei explicar. E eu ganhei essa de Natal. Eu vou testar hoje com vocês depois. É um gel facial peel off. Da Dermachem. Daquela marca que eu gostei bastante dos produtos. É de ouro e argila branca. Será que tem ouro mesmo aqui dentro? Vamos vender? É, contém ácido hialurônico. Calcirena, revitalização facial, claramente da claramento e remoção de cravo. Vamos ver se remove o cravo mesmo nesse negócio. Então, vamos testar depois com vocês, tá? Vamos ver o cheiro, que eu gosto de ver o cheiro das coisas. Tá com... Tá fechado ainda, gente. Nem usei. Ai, tem outro produtinho que ficou no meu banheiro. Depois eu mostro pra vocês também. Se eu lembrar, né? É dourada! Gente, é dourada. Dourada real. Olha ali. Chocado. É dourada real. E é grossa. Será que tem ouro mesmo? É cheirosinha. É cheirosinha. Não tem cheiro forte. Eu não gosto de produtos com cheiro forte. Gostei do cheiro. Então, depois nós vamos testar este produtinho. Fique aí. Não saia do seu sofazinho, da sua caminha. Assista com a gente. Agora eu vou falar pra vocês de alguns produtinhos que eu gosto de utilizar na boca. Os hidratantes labiais, né? Que eu sou apaixonada por hidratante labial. Muito, de verdade. De todo o meu coração. E esses são os que eu gosto de utilizar. Esses aqui eu comprei nos Estados Unidos. Porém, você encontra pra comprar aqui. É um pouco mais caro. Bem mais caro. Lá custa cerca de 3 dólares um negocinho. Não. Uns 5 dólares. 3, 4. Depende da farmácia e do lugar que você for comprar. Esse é aquele iOS bem famosinho. Ele é lindo. Eu achei ele maravilhoso. E é assim, gente. O cheiro, o gosto e a hidratação disso aqui é perfeite. Esse é de menta e esse é de leite de coco. São muito gostosos. Gostosos. Eu adoro. Esse aqui já tá morrendo, né? Já tô descascando. Mas esse aqui eu comprei um kit que veio uns 4. E eu amei. Ele é muito bom. Ele é um lip balm. Sabor de baunilha. Ele é assim, transparente. E é muito gostosinho. Eu gosto de carregar ele na bolsa. Esse aqui é aqui. Do Tudo 10. Sabe aquela? Não sei se na cidade vocês têm. É uma loja que tudo custa 10 reais. Mas esse aqui é mais barato que 10 reais. Eu ganhei dinasal da minha avó. No ano. Não, dinasal não. Eu ganhei da minha avó de alguma coisa. E aí, ele é muito cheiroso. Não deixa funcionar tanto quanto os outros. Mas ele deixa a boca um pouquinho vermelhinha, sabe? Aí eu acho lindo. Pra finalizar, porque eu preciso almoçar. Eu ganhei essa Forefake de Natal. É uma... É da Forever. A pessoa chama de Forefake. Eu acho meio merda falar isso. Mas é só uma outra marca que criou uma esponjinha de limpar a cara. E eu tô testando. Ela liga e treme. Eu ainda tô testando. Mas eu tenho que descobrir por que que ela fica ligada só por alguns segundos. E ela desliga e demora um minuto pra ligar de novo. Ó, ela não liga. Tipo, de novo. Eu tenho que ver se eu tenho que programar ela, reprogramar. Sei lá o que que eu faço. Eu estou descobrindo. Mas eu gostei bastante. Ela esfolia bem a pele, sabe? Deixa a pele bem massinha. Eu gostei. Eu estava usando antes um desse. Que muita gente usa pra limpar pincel. Mas eu acho uma merda pra limpar pincel. Porque pra limpar pincel é muito melhor limpar na mão. Então, essa aqui eu gostei pra limpar o rosto. Juro pra vocês. Eu seguro assim. E eu passo assim na minha pele. É muito gostosa. E eu posso manipular perto dos meus olhos, assim. Eu achei muito boa isso aqui. E eu comprei numa lojinha super baratinha também. De 5 reais. Então, esses são os produtinhos por enquanto. Esperem aí que eu ainda vou mostrar pra vocês. Eu só vou lá almoçar. Mas pra vocês isso vai acontecer em um minuto. Tenho aqui, né? 2 segundos. Eu vou lá comer. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu utilizando esses produtos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uh, é melhor química. A gente não sabe isso aqui. Complicado, meu pessoal. Eu vou ter que trocar de roupa, porque esse roupão é muito quente. Ai, gelado. Nossa, eu tenho muito produto queijo mesmo. Isso é mega esquisito. Hora de tirar, pessoal. Bora lá. E agora a gente não lava, a gente esfrega o restante do produto. Porque ele vai agir agora no rosto. Deixa secar. Finalizando então a skincare de hoje. Eu tô meio pálida aqui, como vocês podem ver, mas normal de mim. Porque eu sou um pouco mais morena na pele do que no rosto, na pele do corpo. Mas, olha gente, como ainda tá secando a máscara. Ela tá secando, então tá essa textura assim de molhado. E pra finalizar a skincare de hoje e os cuidados, né? Eu fiz a hidratação do cabelo também, fiz uma máscara no banho. E eu vou passar esse lip balm que eu falei pra vocês antes. Olhem como ele dá uma corzinha na boca. Eu adoro isso. Eu gosto muito. Fica um ar bem de saúde. E quando secar bem a máscara, eu vou fazer minha maquiagem. Mas eu me despeço aqui de vocês. E lembra de se inscrever no canal. E comentar aqui se vocês querem mais vídeos como esse. Mas relacionados a outros produtos de cabelo, de praia e outras ideias, tá? Um beijão. Tchau! Tchau! Tchau!